ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Mobilização nacional, o Amazonas reforça a luta contra o Aedes aegypti na capital e no interior e tem a ajuda das forças armadas. Sábado violento, pelo menos 7 pessoas são mortas na capital. O acidente entre carro e caminhão carregado de madeira deixa uma pessoa ferida na AM 070. No futebol, a expectativa das torcidas para o clássico dos leões. Nacional e Remo do Pará jogam amanhã na Arena da Amazônia. E a movimentação na feira de flores de Olambra, que fica até amanhã em Manaus. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Hoje foi dia de mobilização nacional contra o Zika vírus. Em Manaus, 300 casos suspeitos são investigados. Uma campanha vai reforçar o combate ao Aedes aegypti. Ela foi lançada hoje e o ministro Ricardo Berzoini esteve aqui na capital. O bate-papo com os militares serviu para a dona Osinete ter certeza de que tem feito a coisa certa. Desde que um filho dela, um atleta de 39 anos, teve zika, os hábitos mudaram. Tem que ser redobrado mesmo. Tem que haver uma força-tarefa aí envolvendo todo mundo para que realmente a gente combata. Senão, o caldo pode entornar muito mais e piorar a situação. O que a professora não sabia é que bem perto da casa dela, na Vila Olímpica, outras pessoas se juntavam na guerra contra o mosquito. Hoje, foi dada a largada para uma campanha contra o Aedes aegypti. Nessa reunião, várias autoridades discutiram as ações. O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, Ricardo Benzoini, também participou. É uma questão de sobrevivência para o povo brasileiro. Nós temos o combate sem tréguas ao mosquito. Em Manaus, 11.200 voluntários estão envolvidos na campanha. Só na capital, 73 mil imóveis vão ser visitados em 43 bairros. As zonas norte e leste são as prioridades. O Manaus já tem um grande know-how de combater o Aedes aegypti, porque nós tiramos do mapa, tiramos das manchetes, a dengue. E o mosquito é o mesmo. Não fomos massacrados pelo chikungunya e o mosquito é o mesmo. A mobilização é coordenada pela prefeitura, mas os órgãos de saúde do estado também vão trabalhar durante as vistorias. Serão mais de 1.600 profissionais. A novidade é que, além dos drones e as motocicletas de fumacê, 6 mil militares vão reforçar a campanha. Bom dia, nós estamos aqui na campanha Zika Zero, Exército Brasileiro, Secretário de Saúde. Juntos, Exército Marinha e Aeronáutica, estamos trabalhando em torno de 11.100 homens no total, para que rapidamente a gente possa combater o mosquito da dengue. Os soldados militares vão de casa em casa. Pouco a pouco, eles identificam os problemas. Não é um combate na selva, mas é praticamente parecido. O perigo pode estar a uma planta de distância e todos sabem o que se deve fazer na hora de se prevenir contra o Aedes aegypti. Os meus vasos de planta é assim, não consigo sempre, quando tento, vou tentando agora para botar as pedrinhas, né, mole, sempre quando está muito seca. Se choveu, não mole. As caixas d'água lavadas, isso aqui é porque estava lavando agora a roupa, né, e as minhas plantas eu sempre uso água sanitária. Na casa de Dona Graça estava tudo certo, mas só hoje, em quatro ruas do Dom Pedro, mais de 20 focos foram encontrados. E hoje também foi dia D de combate ao mosquito no interior do estado. Em Nova Olinda do Norte e Itefé, voluntários foram às ruas. A concentração foi em frente ao porto hidroviário de Nova Olinda do Norte. Centenas de pessoas percorreram as principais ruas do município. A passeata de conscientização ao combate ao mosquito Aedes aegypti contou com a presença da população que acompanhava de moto e funcionários municipais que mostravam cartazes e chamavam a atenção da população no carro volante. A gente vai fazer uma arrastão e todas as secretarias do município, juntamente com a prefeitura, a secretaria de saúde, vão estar juntos no mesmo horário, no mesmo dia, fazendo a limpeza e eliminação dos focos de infestação. Em Itefé, as forças armadas se uniram para o Dia Nacional de Mobilização contra o Aedes aegypti. Nós, sermos humanos, somos mais inteligentes do que um mosquito. Então não tem como ele vencer isso. Segundo a secretária de saúde, a situação do município é estável. Nós trabalhamos e hoje, graças a Deus, Itefé se encontra em médio risco. O combate deve ser feito todos os dias. E para reforçar que a água parada é criadora do mosquito, as forças armadas disponibilizaram todos os homens a serviço da população, trabalhando em conjunto com a Secretaria de Saúde. Amanhã tem clássico na Arena da Amazônia. Nacional e Remo se enfrentam às 6 horas da noite. Mas a venda de ingressos foi fraca neste sábado. Nos pontos de venda, a procura por ingressos foi fraca. Eu acessei a internet, informaram pela internet tudo direitinho. E não peguei nem fila, foi muito fácil mesmo. Os torcedores podem comprar os ingressos até amanhã. Nós vamos funcionar o domingo até às 14 horas. Temos também o nosso parceiro a ingresso que está vendendo pelo sistema, como já aconteceu nos jogos passados. A partida vale a Taça Leão Forte da Amazônia. É a primeira disputa do ano entre os Leões. Desse jogo vai sair o campeão do Norte na temporada. E com 50 membros cadastrados, a torcida organizada do Remo se diz preparada para empurrar o time. Se depender deles, a Taça vai para Belém. Então, como é a expectativa muito grande que a vitória venha e que a nossa torcida paraense compareça em maior número até do que a torcida nacional, quem sabe? Mas a torcida do nacional também acredita na vitória. Mas nós, torcedores, estamos muito confiantes nessa equipe. São pessoas que vieram de clubes com participação em séries mais elevadas, séries B, séries A. E todos eles estão prometendo dar o melhor de si. Então, eu convoco o torcedor nacionalino para ir para o estádio. Está muito barato o preço, R$ 30,00 a inteira e R$ 15,50. E um acidente ontem à noite deixou um homem ferido no quilômetro 4 da AM070 em Iranduba. O carro que ele dirigia colidiu com um caminhão carregado de madeira. José Arnaldo de Souza ficou preso nas ferragens. Foi resgatado e levado ao pronto-socorro 28 de agosto. Ele teve traumatismo ucraniano e foi transferido para o pronto-socorro João Lúcio. A vítima está em estado grave. O motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro. Hoje foi o último dia da Feira de Flores de Olambra, aqui na capital. Ela percorre o país e oferece flores e plantas ornamentais cultivadas em São Paulo. As prateleiras estão quase vazias. A procura tem sido grande. No penúltimo dia do primeiro Festival de Flores de Olambra de Manaus, o balanço foi positivo. Durante esses 10 dias, por aqui passaram cerca de 25 mil pessoas. E o movimento foi tão bom que os organizadores já se preparam para o próximo ano. Olha, Manaus eu vejo que está de parabéns por essa receptividade calorosa da população nesse primeiro evento do Festival das Flores de Olambra. Seu Vasconcelos vem em busca de Lírio da Paz, mas não encontrou. Acabou o Lírio da Paz. Estou vendo outras aí. É a primeira vez que a Feira de Flores de Olambra vem a Manaus. Eu achei muito interessante porque aqui a gente sente falta de umas feiras assim. A gente ficou sabendo pela televisão e veio conferir. Realmente vale a pena. Tem flores, plantas, plantas frutíferas que a gente está atrás para plantar no quintal. Eu achei muito legal, bem interessante. Mais de 250 espécies de plantas e flores ornamentais foram trazidas do interior de São Paulo para cá. É claro que algumas foram as mais procuradas. Os bonsais, os mini cactos, a planta carnívora, as orquídeas. A feira termina amanhã. Pois é, eu falei ainda há pouco que hoje era o último dia. Não é, ainda tem amanhã. Você ainda tem a oportunidade de visitar a feira a partir das 9 horas da manhã do domingo na Praça da Saudade, no centro da capital. Os preços das plantas e flores variam de R$ 15 a R$ 300. Daqui a pouco, pelo menos 7 mortes são registradas em menos de 24 horas em Manaus. E ainda, o projeto Mais Amor, por favor, leva carinho e solidariedade a moradores de rua do centro da capital. É já já. E ainda, o projeto Mais Amor, por favor, leva carinho e solidariedade a moradores de rua do centro da capital.